Nesta terça-feira entrou em circulação o selo que homenageia o Papa Francisco em sua visita ao Brasil durante a Jornada Mundial da Juventude. O selo traz a imagem do Papa com a Baía de Guanabara e o Cristo Redentor ao fundo, além da bandeira do Brasil e a logomarca da Jornada Mundial da Juventude. A arte do selo é de Fernando Lopes. Vão ser emitidos 1 milhão e 200 mil selos que serão vendidos a 1 real e 80 centavos. As peças podem ser compradas nas agências dos Correios ou na loja virtual.